Em algum lugar Em alguém ou sem ninguém Mas eu duvido que não vá se lembrar Do nosso amor E eu me sento em você Sem te esquecer Dá um sinal que eu vou aí te buscar Desenlouquecer, desentorpecer Desembarassar teu coração devagar Tantos sonhos, tantos beijos, tantos anos Tô no mesmo lugar Duvido que não vá se lembrar Das loucuras, teu desejo E o jeito de te impressionar Cantando pra você escutar En algum lugar Em algum momento Sei que essa canção vai tocar E quando tocar, vai perceber que na verdade Fiz só pra você escutar Ouvi com alguém, ou sem ninguém Mas eu duvido que não vá se lembrar Do nosso amor E eu, nem sei de você, sem te esquecer Dá um sinal que eu vou aí te buscar Desenlouquecer, desentopecer Desembaraçar teu coração devagar Tantos sonhos, tantos beijos, tantos pernos Tão no mesmo lugar Duvido que não vá se lembrar Das loucuras, do desejo, do meu jeito de te impressionar Cantando pra você escutar Uh, 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 uh Tantos sonhos, tantos beijos, meus planos estão no mesmo lugar Duvido que não vá se lembrar Nas alturas do desejo, do meu jeito de te impressionar Cantando pra você escutar Cantando pra você escutar